Esse furto aconteceu no ano passado, mas situações como essa são frequentes na região da Avenida Pio 12, na cidade de Ardim. Um homem entra na distribuidora de bebidas pelo telhado. Ele abre o caixa e faz um limpa. Em seguida, vai para a loja ao lado, que vende colchões, também pelo telhado. Lá, ele pegou um celular e uma caixa de som que pendurou no pescoço e foi embora. Nesta semana, um outro homem passa em frente à mesma distribuidora pela madrugada e leva uma churrasqueira na maior tranquilidade. Por mais que seja uma coisa banal, mas para a gente é um prejuízo. Os comerciantes acreditam que os furtos são cometidos por moradores de rua e usuários que vivem ali na região. Eles ficam passando aqui na porta durante o dia, pedindo, como se fosse pedinte. Mas, na verdade, eles estão olhando para ver que jeito que eles vão entrar dentro da loja mais tarde. Este homem, que prefere não aparecer, tinha uma loja de produtos eletrônicos na Avenida Pio 12. Os criminosos usaram este alicate para entrar na loja e levaram tudo o que conseguiram. Foram três pessoas, né? Entraram de madrugada, arrombaram a parte de cima da loja, né? Aí a gente identificou pelo nosso sistema de alarme e aí a gente já, como se deslocou para a loja, como a gente mora próximo, na região, aí já logo a gente acionou a polícia, o 190. Ele decidiu mudar a loja para um ponto um pouco mais distante. Mesmo assim, sabe que a região está perigosa e teve que investir em segurança. Eu tive que fazer monitoramento de empresas terceirizadas, seguro de loja e o nosso sistema de alarme, né? Então, assim, mais ou menos, em média, só de gasto. Com isso, a gente tem um gasto de 500 reais mensal. No fim do ano passado, um homem tentou furtar a fiação das lojas que passa debaixo da calçada. Ele se aproxima e senta no chão para tentar cortar os fios. Por sorte, ele não conseguiu. Para evitar esses pequenos furtos, os comerciantes estão tendo que dar um jeito. Cada um dá o seu jeito. Aqui, por exemplo, a caixa de fios teve que ser soldada. Vai dificultar se tiver necessidade de fazer uma manutenção. Mas foi a forma que eles encontraram de evitar que esses moradores de rua, usuários de drogas, roubem até a fiação. Aqui, onde as churrasqueiras ficam expostas, o comerciante colocou até uma corrente. É fraca, a gente sabe disso, mas pelo menos inibe a ação dos criminosos. Agora, o que chama a atenção é que a Avenida Pio 12, aqui região da Cidade Jardim, bairro aeroviário, aqui, por exemplo, é Vila Aurora Oeste, muitos bairros misturados, fica entre a Secretaria de Segurança Pública e a Central de Flagrantes, as delegacias especializadas que ficam ali do outro lado. As viaturas que passam aqui estão sempre atendendo algum tipo de ocorrência. Dificilmente alguma fica parada aqui ou fazendo o policiamento para garantir a segurança dos comerciantes. O dono da ferragista também teve prejuízo. Os produtos ficam expostos do lado de fora da loja. Um homem passa e leva uma escada, que custa cerca de 250 reais. Eu senti falta de uma escada, fui olhar nas câmeras o que tinha acontecido, porque ninguém tinha vendido a escada, e vi que um morador de rua passou e furtou a escada por volta de meio dia e meio, uma hora. Os comerciantes pedem uma solução urgente para a região. Eles precisam de um policiamento mais efetivo e uma solução para tantos usuários de droga e moradores de rua que estão tirando o sossego deles e dos clientes que ainda vão até as lojas para comprar. Às vezes fica alguma viatura na região, fazer até a própria ronda aqui na região, que aqui geralmente não tem. Eu acho que mais falta de policiamento mesmo e tentar tirar esse pessoal daqui, porque está um inconveniente muito grande. Obrigado.